Música Gente, vocês já procuraram aí na sua cidade, no seu município, no seu estado, o Hemocentro. Ai gente, vamos ajudar. Estamos precisando muito de sangue. E o sangue mais precioso que existe é o seu, que salva a vida. Se você tem mais de 18 anos, mais de 50 quilos, nenhuma doença pré-existente, você pode fazer esse carinhozinho assim e assim. E eu sei que vocês vão fazer. Vocês são maravilhosos. Todo mundo indo lá no Hemocentro, faz máscara assim com todo o cuidado. É tudo descartável, não dói e nós vamos estar ajudando a quem precisa. Isso, sem esquecer também das doações de órgãos, gente. Está sendo preciso, muito preciso. Então, se você quer ser um doador, se inscreva lá. Eu sei que você vai ser. Eu sei que você vai ser. Que você é maravilhoso. Bem, a doutora Nélia Bastos é uma psicopedagoga. Ela vai falar sobre dislexia. E como é o tratamento de aprendizado para essa doença. Doutora, uma boa noite. Muito obrigada, doutora Nélia. Explica pra gente. Explica, doutora. Boa noite, Celeste Maria. Boa noite, pessoal de casa. Meu nome é Nélia Bastos. Eu sou fonodióloga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga aqui do Rio de Janeiro. E hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a dislexia. A dislexia é um transtorno de aprendizagem de origem neurobiológica. Onde afeta a leitura e, consequentemente, a escrita e a fala dessa criança. As causas da dislexia podem ser genéticas. Quando alguém na família tem a dislexia, essa criança pode vir a ter. Ela pode ter origem pré-natal. Quando, durante a gestação, a mãe apresenta algum problema de saúde, algum acidente. E aí, essa criança pode ser acometida, o sistema nervoso dela. Ou perinatal, que é na hora do parto. Essa criança se passou da hora de nascer, sofreu algum trauma. Mais tarde, pode apresentar a dislexia. Na verdade, essas crianças com dislexia, elas apresentam um atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem. São aquelas crianças que demoram um pouco mais a falar. E quando elas começam a falar, elas apresentam muitas trocas. Além do normal, porque a criança tem um tempo pra instalar os fonemas. Mas, no caso do disléxico, ele tem um pouco mais de dificuldade. E aí, ele precisa de intervenção do profissional fonodiólogo pra atuar nessa área. A dislexia, na verdade, só é detectada quando a criança tá na classe de alfabetização. Porque aí, ela não consegue aprender a ler no mesmo período que as demais crianças conseguem. E aí, o profissional mais capacitado pra tá avaliando essa criança é o psicopedagogo. Que ele vai entrar com testes específicos da área da aprendizagem. Pra ver se essa criança apresenta a idade mental igual a idade cronológica. E ele vai elaborar estratégias pra que essa criança consiga aprender a ler. Trabalhando cada fonema, até conseguir juntar e formar palavras. E mais tarde, as palavras formarem um texto. Nessa equipe, quando é detectada a dislexia, o importante é que essa criança, além do psicopedagogo, tenha um fonodiólogo pra trabalhar as questões de fala. Tenha um psicólogo pra trabalhar as questões emocionais. Porque essas crianças, geralmente, na escola, sofrem com alguns problemas. Porque demoram um pouco mais a copiar, demoram um pouco mais a aprender. Eles têm um cognitivo bom, só que pelo atraso na leitura, acaba prejudicando outras áreas. E o médico neuropediatra, que ele entra com a medicação caso necessário. Quando a criança é laudada com dislexia, ela tem alguns direitos. Ela tem direito a ter um ledor pra poder ler as provas pra ela. Porque, muitas vezes, ele sabe o conteúdo. Eles, geralmente, são muito inteligentes. Mas, como ele não consegue ler, automaticamente ele é prejudicado na hora de realizar a prova. Então, ele pode ter um ledor, um mediador. E sua família, através... Existe uma lei que ampara essas crianças. E a família pode correr atrás disso. E isso acompanha até a idade adulta. Se mais tarde ele precisar fazer um vestibular, fazer um concurso público, ele tem esse direito, por lei, de ter um ledor pra ele. A dislexia não tem cura. Mas a criança, sendo atendida preventivamente, esses profissionais elaboram estratégias. E essa criança consegue ter um bom desenvolvimento. Um bom prognóstico. E é bem importante que a família, nesse período de pandemia, perceba se alguém da família, o seu filho, tá apresentando algumas dessas dificuldades que eu acabei de falar. Então, é interessante passar por uma avaliação de um profissional habilitado pra isso ser resolvido o quanto antes. Espero ter ajudado vocês, tá? Agradeço pelo convite de falar um pouquinho, né? Sobre a dislexia, sobre a minha área de atuação. Obrigada. Bem, e eu continuo dizendo, a doutora Néria, que eu quero vê-la mais vezes. Muito obrigada. Um beijo no seu coração, doutora. Obrigada pelo carinho. Gente, não esqueçam que nós estamos à disposição pra que vocês mandem pra cá a sua live. Você mande o seu recadinho. E nós vamos ter o prazer de mostrar aqui, em Celeste Maria Racerda. Aqui você tem vez. Então, mande pra cá. Vamos estar juntinhos. Combinado? Agora, um minutinho. Eu vou ali e já volto já. A nova DFL há 75 anos desenvolvendo soluções odontológicas de excelência e qualidade. Presente em mais de 60 países. A nova DFL conta com importantes certificados de qualidades que habilitam a comercializar seus produtos nos mercados mais competitivos do mundo. Por isso, exija do seu dentista produtos da nova DFL. Qualidade, dedicação e desenvolvimento. Nova DFL. Soluções odontológicas traduzidas em sorrisos.